Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 15 de outubro de 2021. Amados, eu tô no canal desse irmão ou irmã, pelo jeito é irmã, Rapture Watch, pode ser de olho no arrebatamento, né, alguma coisa assim. E é a história aqui de um irmão que teve um sonho, foi postado ontem, 14 de outubro. Eu já coloquei legendas maiores, botei mais lento e eu vou lendo junto com os irmãos, ok? Eu te saúdo no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de te contar um sonho que eu tive, algum tempo atrás. E esse sonho é sobre o arrebatamento. E naquele sonho, eu me vi entrando em uma loja, era uma pequena loja. Havia uma mulher, uma vendedora. Sem razão nenhuma, eu perguntei a ela. Há algo que eu preciso saber? Então, ela olhou pra mim, então, ela me perguntou. Você não viu o que está acontecendo? E então, eu perguntei a ela. Não, não, não sei o que queres dizer. E depois ela disse, vai lá fora e olha o céu. Então, eu saí, e assim que eu saí dessa loja, eu vi que o céu estava todo vermelho. E até o ar estava literalmente vermelho, parecia avermelhado em toda a atmosfera. Então, eu olhei para o céu, e lá estava o rosto de Jesus. Um enorme, 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 do rosto de Jesus apareceu no céu. Então, de repente, eu vi que pessoas foram levadas para o céu. Por todos os lugares, você pode ver as pessoas subindo. E nesse momento, eu peguei o meu celular e eu comecei a ligar para as pessoas. Lembro que liguei para alguém que conheço e disse a essa pessoa, olha o que está acontecendo. Você viu o que está acontecendo? O arrebatamento está acontecendo. Prepare-se, dê uma olhada, vá lá fora e veja o que está acontecendo. O rosto de Jesus apareceu no céu. E nesse momento, eu ouvi uma voz. E aquela voz disse, o que você está fazendo? Então, eu disse, eu estou avisando as pessoas sobre o arrebatamento que está acontecendo. Então, a mesma voz disse, já é tarde demais. E depois daquela voz disse, é tarde demais, o rosto de Jesus desapareceu do céu. E enquanto isso, tanta gente subia, muita gente dava para ver, em todos os lugares, pessoas subindo no céu. E quando o rosto de Jesus desapareceu, depois de um tempo, o rosto de Satanás apareceu no céu. E de repente, houve caos total. Alarmes dispararam e você podia ouvir muitos acidentes ocorrendo, barulho enorme e caos total. As pessoas estavam chorando e gritando no meio das ruas. E então, eu vi uma tela de televisão e lá estava uma jornalista falando na televisão e ela disse, algo estranho está acontecendo, mas podemos assegurar que nosso governo está no controle. Mas é claro que o governo não está no controle de forma alguma. E eu vi toda essa visão da perspectiva de alguém sendo deixado para trás. e isso foi realmente assustador. E tudo isso acontecerá em um tempo muito, muito curto. E ninguém, ninguém terá tempo para se arrepender ou para mudar de ideia. Então, esse é o tempo de preparação que temos que nos preparar. Agora, e quando esse dia chegar, esse dia chegar muito em breve, teremos que estar preparados. Jesus nos avisou muitas vezes que temos que estar preparados. lembra a história sobre as Dez Virgens? Nunca se esqueça dessa história porque estamos vivendo nesta época agora. Não podemos apenas esperar e ver se você pertence a essas pessoas que não estão preparadas. Eu realmente quero encorajar você a se preparar porque este incidente vai acontecer muito em breve. e quando vermos isso acontecendo, não haverá tempo para se arrepender. Essa é a hora, essa é a hora de se arrepender. A hora de se arrepender. De se voltar para Deus agora mesmo. Hoje é o dia do arrependimento. pode em breve ser tarde demais. Deus te abençoe. Então, queridos, eu aprendo aí duas coisas nesse sonho. Primeiro veio o rosto de Jesus e depois veio o rosto de Satanás. Então, primeiro aconteceu o arrebatamento e depois a, digamos assim, a manifestação do Inico. isso aí confirma o pré-tribulacionismo e aquilo que ele já falou aí mesmo que a gente não tem que deixar para se arrepender na hora. Nosso arrependimento tem que ser realmente diário e todos os dias está declarando para o Senhor Jesus Maranata, vem mesmo Senhor Jesus porque nós estamos lhe aguardando. Deixar bem claro para ele que você é noiva e que você está na condição de espera. Então, amados, esse foi mais um sonho no meio de tantos que são postados todos os dias pois são inúmeras pessoas recebendo sonhos sobre o arrebatamento. Deus Pai não para de trabalhar. Maranata, o Espírito e a noiva dizem vem. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.